E olha só gente, a operação Rolezinho, ela foi deflagrada na manhã de hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí e tem como objetivo combater as manobras perigosas conhecidas como Graus, realizadas por jovens em motocicletas nas avenidas de Teresina e em outros municípios também aqui do estado. O Tony Black tem mais detalhes ao vivo pra gente. Olá Tony, bom dia pra você! Muito bom dia, um bom dia pra você. Nós estamos, sabe onde, na Secretaria de Segurança Pública do estado do Piauí. Olha só, olha só a quantidade de motocicletas apreendidas na manhã dessa sexta-feira. Chama atenção realmente toda a equipe desses veículos aqui do nosso lado aqui, Francisco Sousa, uma panorâmica nesse momento. Uma das operações maiores já realizadas pelas polícias do estado do Piauí. Vem pra cá. Mostra aí, ó. São motos de cilindradas potentes. A polícia ali, ó. A gente tinha um policial ali. A polícia usou o seu contingente exatamente nesta operação. Você vê as imagens o que rendeu realmente para a sociedade piauiense. Até porque, olha aí, essa aí, ó. Essa moto aqui, ela chegou ainda há pouco. Ela estava com um jovem. E na maioria dos presos, a maioria absoluta de jovens. Jovens aí, que a gente diz de classe média alta. Portanto, hoje na capital do estado. E essa pessoa... Nós estamos ali com o delegado, ele está conversando com a outra emissora ali. Mas a gente já... Ele saiu daqui. E ali, mas ele disse que vai voltar ao Zanata. O Zanata, que é o homem que coordenou esta operação. Nós temos também o comandante do Draco, está ali, ó. O comandante do Draco está por ali também. Ele que participou juntamente com todo o amparato da polícia civil do Piauí. Mais policial chegando aqui. É policial pra cima, policial pra baixo. Realmente uma mega operação realizada pela polícia civil do estado do Piauí. É possível conversar ali rapidamente com o delegado Zanata. Ele que está exatamente vendo. Zanata está com essa Piauí. Nós temos as contas do Instagram. Essas contas do Instagram... ...eventualmente acabam retornando online. Na verdade, essas contas derrubadas, elas, a princípio, não retornam somente com autorização... ...de decisão do juiz. Muito obrigada, delegado. Essa operação foi realmente uma das maiores operações realizadas pela polícia civil. Uma das maiores operações do Brasil pra reprimir a prática do grau, né? Que é você se equilibrar em uma motocicleta com apenas uma roda. Então, hoje nós cumprimos 83 ordens judiciais, 29 buscas e apreensões, 27 prisões e 27 derrubadas do Instagram. A segunda fase da operação, a primeira fase, foi no dia 22 e 23 de dezembro do ano passado, onde nós cumprimos pelo menos 20 ordens judiciais e derrubamos 20 em Instagrams, né? Importante frisar que o rolezinho, ele não é só um problema de segurança pública, mas principalmente de saúde pública. Hoje, os acidentes de trânsito que são atendidos na HUT, pelo menos 85% envolvem motocicletas. São homens e jovens de 20 a 29 anos, que são nossos alvos de hoje, né? Então, uma grande operação, conseguimos aprender várias motocicletas, inclusive motocicletas adulteradas. E o trabalho vai continuar? O trabalho continua, não faça o rolezinho em lugar inadequado, porque se você insistir em fazer, você será alvo aqui da superintendência de operações integradas, receberá busca e apreensão e será preso. Não tivemos quantas prisões? Eu tenho já. A operação hoje está sendo feita em Parnaíba, Esperantina, Autos e Teresina. Temos quase 20 prisões cumpridas. Tá certo, então está aí o delegado Sanata, ele que comandou juntamente com a Polícia Civil. Eu volto com você, qualquer novidade, a gente volta a chamar, tá certo? Porque aqui a movimentação é grande. Mostra aí, Francisco Souza, volto com você no estúdio. Muito obrigada, viu, Tony Black? Olha aí, gente, uma super operação, uma mega operação da Polícia Civil. Parabenizar mais uma vez aí o trabalho dos nossos policiais, em especial do delegado Matheus Sanata.